e salve rapazes tô indo agora lá para o cartódromo dos ingleses dar um rolê de kart parada que eu nunca fiz então tô indo lá com a galera vou dar uma filmada aí para vocês nas presipadas e vamos nessa tocando cheguei aqui no cartódromo dos ingleses rapazes já tô na área fechando as coisas aqui motoca friaca aqui também são os pilotos os rapazes estão aí já tá se ajeitando só piloto aí ó meu deus só queiro ver desgraceiro que vai dar quando tá acelerando o freio não funciona pode ver que o pedal não mexe quando freia o acelerador ele fica com fogo mas pode ver que a borboleta ali ó não mexe ó tá vendo então vocês são obrigados a tirar o pé do freio para poder acelerar tirar o pé do acelerador para poder frear esse é o sistema novo alguns tem um sistema antigo ainda que ele corta a ignição qual é o sentido tá acelerando quando freia vai funcionar só que ele vai cortar a ignição então qual o problema se vocês ficam com o pé apoiado e fica trepidando ele começa a cortar a ignição aí vocês vão estar na reta alguém vai passar mais rápido por vocês vocês podem achar que é o kart mas na realidade é o pé que tá apoiando no freio e tá cortando a ignição então esses karts que tem esse corte lembrem sempre de deixar o pé fora do freio sempre esses que só bloqueia vocês podem ter o conforto de ficar com o pé apoiado que ele não vai mexer sempre um ou outro em todos os karts um ou outro um ou outro tá não pode bater um no outro de propósito para jogar para fora da pista disputa de curva faz parte mas se bater para tirar da pista eu dou uma advertência na segunda tá fora da corrida se não quiser parar eu bloqueio a pista e acaba a brincadeira de todo mundo seja na primeira segunda ou na última volta então por favor não se bata chega aí vai já estou passando agora para ti também eu vou ligar os karts de vocês vocês vão dar uma volta sem marcar tempo para vocês conhecerem o traçado que não conhece a partir da segunda está contando os 5 minutos de qualificação terminou 5 minutos de qualificação eu dou a bandeirada ali onde está a linha pontilhada no chão onde está o painel vocês vão ter que dar mais uma volta ainda tá e vocês vão entrar através daqueles pneus lá ó e vão fazer um zigue-zague e parar atrás desse que está no meio ali ó para a qualificação certo vou alinhar vocês do primeiro ao último começou a corrida 15 minutos terminou a corrida bandeirada final é dada lá também mesma coisa vão ter que dar mais uma volta que não está contando nada então não precisam se ultrapassar vou entrar no zigue-zague lá e parar de onde saíram qualificação para trás daquele pneu bandeirada final para de onde sair sempre que vocês me verem com bandeira amarela e ou a mão levantada quer dizer que vocês têm que tirar todo o pé do acelerador e começar a frear bandeira amarela que nem semáfora amarela é atenção então pode ser que alguém rodou na frente de vocês que vocês não estão vendo e eu sim um cachorro na pista um cavalo uma pipa pode acontecer muitas coisas que já aconteceram aqui que vocês não têm nem noção então bandeira amarela sempre reduz a velocidade e a minha mão erguida quer dizer que vocês têm que erguer uma das mãos chama vamos derreter aí foi a volta onde era o reconhecimento de pista começamos então aí dando um acelerado no kart conhecendo como é que era o o equipamento porque nunca tinha andado com o kart então no início aí tive um pouco de receio né fazer as curvas freando tranquilamente e outra dificuldade por ser a noite não enxergar a pista foi foi meio trash então essa volta aí só para conhecer a pista entender como é que faz as curvas como é que o carro se comporta e a gente foi seguindo dessa forma aí já dá para perceber a minha destreza né com o kart né já errei o lugar passei onde não era para passar esse lugar estava interditado então já no reconhecimento de pista a gente já percebe aí que a gente veio para ser campeão né uma coisa que dá para perceber aí ó nessa voltinha aí ó olha eu fazendo bonitinho passando só que sair tu tem que passar valendo depois com o tempo fui pegando a mãe e fui melhorando aí aí agora a gente percebe aí um quase acidente onde o pedro bertolino que é piloto profissional de kart quase acerta no meio meu parceiro aí ó acho que era o ele olha só quase quase morreu e aí 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 Vamos lá. 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 Aí já tava a galera enfileirada, se preparando pra arrancar na linha de largada. O Eli na frente, que ficou em último, eu atrás e o resto da galera na tropa. Tô botando uma bomba no teu ali. Vai ver se ele vai mais rápido. Pô, dá um medo, cara. Dá um medo, cara. Aí a largada eu acabei não botando pra gravar, como demorou muito ali até iniciar a corrida. Eu acabei desligando e aí teve a largada e eu acabei esquecendo de botar a largada. Não teve nada de especial, a não ser 29 carros me ultrapassando e basicamente isso. Aí na corrida eu já tinha pegado mais a manha da pista, como eu tinha falado anteriormente. Essa curvinha aí, ó, eu fiz ela mais na manha no início e depois eu fui pegando a manha que passava basicamente reto. Só em cima das zebras e o palco meu, rapaz. Então, vamos lá. 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 Então, por isso que o kart está com uma velocidade mais lenta, só para chegar até o início da corrida e finalizar. Vamos lá. 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 Anuncia, anuncia. Vamos lá. 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 Ski, que pra mim é a disparada mais Massa, e agora o kart Cara, que coisa Massa, mano, muito massa Muito massa, acho que É, eu fiquei ali Em penúltimo ali, mas Pelo que eu vi ali Cara, deu pra andar legal assim, nunca tinha Andado, e a noite, cara, é bem Louco assim, tu não consegue ver muito bem O trajeto da pista Fica um pouco complicado E aí tu vai gravando a pista aos poucos, né Vai dando as voltas ali, mas Cara, andei legal, acho que eu girei uma vez só Teve uma galerinha ali que Já girou umas 5 vezes Mas aí os caras só não é vindo, né, daí o kart Anda bem, aí já fiquei ligado Já fiquei sabendo que tem a parada de Do lastra ali, do kart, tem uns bagulho De peso que tu bota Então, da próxima vez aí, ó Próxima vez aí, vamos Vamos equilibrar esses kartzinhos aí, rapaziada Deixar esses kart aí um pouquinho mais pesados Pra acompanhar aqui o mamute aqui Vamos deixar tudo no mesmo peso Aí agora vamos ver se o cara vai ficar em penúltimo de novo E eu acho que mês que vem vai ter um kartzinho de novo Aí eu vou botar o GPS na GoPro Que daí aparece, eu consigo botar no cantinho A velocidade Dessa vez eu esqueci Tinha lembrado hoje durante o dia pra ativar E acabei esquecendo Que daí fica legal Aparece até o trajetozinho assim, ó, no GPS Mas é isso, rapaziada Imagenzinhas aí, então Dessa experiência aí Que tivemos hoje Andando de kart lá no kart dos ingleses Kartodomo dos ingleses Top demais Mais um check aí Nas experiências da vida Tamo junto Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau